Veja que vídeo mais impressionante envolvendo um cachorro e uma onça parda. O cachorro sai disparado atrás da onça e morde sua cauda enquanto ela escala uma árvore. Veja até o final e descubra o desfecho desse momento impressionante. Alguns cachorros são conhecidos por sua valentia sem igual. Outros, no entanto, fogem quando avistam um simples gato. A verdade é que muitos cachorros apresentam comportamentos diferentes quando estão diante de outros animais. Enquanto uns tendem a ser agressivos e perigosos, outros se socializam muito facilmente. O fato é que muitos desses cães já herdaram certos comportamentos de seus antecessores. Por isso, eles tendem a agir mediante um forte instinto característico da raça, seja amigavelmente ou não. Mas quando falamos de um felino selvagem como uma onça parda, é difícil imaginar qual raça de cão se atreveria a enfrentar uma fera dessa. Mas de fato existem certas raças que foram desenvolvidas mediante um extenso histórico de cruzamentos para criar um cão perfeito que atendesse o padrão desejado. E que compartilhasse características de cada raça envolvida, seja no porte, na força ou agressividade. Um dos mais conhecidos é o Dogo Argentino, criado para enfrentar javalis e leões da montanha. Outro se destaca pela antiga prática de rinhas de cães, o Pitbull. E assim vai. Neste vídeo, por exemplo, vemos um cachorro valente que nem um cangaceiro lampião, que parte para cima de um puma e em seguida morde sua cauda e não larga de jeito nenhum. Mesmo um felino escalando a árvore, o cãozinho fica pendurado, mas não larga. Depois ele cai. De qualquer modo, é um cão que esse puma nunca vai esquecer. E aí, gostou desse vídeo? Então clique no botão do like e se inscreve aqui no canal Zona Animal Selvagem. Tem vídeos regularmente por aqui. Valeu e muito obrigado por assistir. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto